Agradece a participação do Diego, falando lá de Itumbiara. E olha só, gente, infelizmente esse não foi o primeiro atentado político durante esse período eleitoral aqui em Goiás. Um jornalista foi assassinado em Santo Antônio do Descoberto em julho. Ele seria candidato a vereador. Na mesma cidade, um pastor que era coordenador da campanha à prefeitura também foi assassinado. Em Catalão, o gabinete do prefeito Jardel Seba foi alvo de tiros, mas felizmente ninguém se feriu. E na última quarta-feira, a casa do prefeito de Buriti Alegre também foi alvo de um atentado. Foram quatro tiros no portão. Para a gente conversar mais sobre isso, nós convidamos o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, o doutor Edmundo Dias. Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde. A gente agradece a participação do senhor aqui. Olha, são cinco atentados aqui em Goiás, apenas nesse período eleitoral. É de se preocupar, não é, doutor Edmundo? Quando a gente pensar que, em pleno século XXI, a gente ter esse tipo de problema, as pessoas ainda acharem que votos e disputas é na bala. Eu acho que a campanha, como um todo, ela está muito violenta. Não só do ponto de vista dessa agressão física chegando ao ponto de matar as pessoas. Mas, mesmo na rede virtual, mesmo as propagandas políticas, elas estão muito agressivas, mentirosas, enganadoras da população, de baixo nível. Isso deixa o eleitor desalentado e desnorteado. Ele fica sem referências. E se você levar um pouco para o nível do Brasil, as campanhas eleitorais no Brasil nunca tiveram tão violentas como a deste ano. Rio de Janeiro, mais de dez atentados. São Paulo também, com mortes. Eu estou enxergando que nós estamos chegando a uma mexicanalização do Brasil. A senhora acredita que esse sentido como despertar de consciência política que a gente tem tido aí recentemente, de dois, três anos para cá, isso também possa estar interferindo aí nos ânimos das pessoas? Assim, elas estarem confundindo uma discussão no campo das ideias, querendo defender seus direitos, ir contra a corrupção e tudo, e não conseguir lidar com isso e voltar ao que a gente tinha na época do coronelismo, força bruta, tiro, enfim. O interessante é que é o seguinte, embora a campanha pareça apática nas ruas, ela não tem chamado a atenção do eleitor, ela é híbrida nesse sentido, mas em nível de apresentação dos partidos, ela acaba sendo agressiva em todo ponto de vista. agressiva nas redes sociais, agressiva nas propostas, candidatos querendo se arvorar como xerifes, donos da segurança pública. Você vê que o tema da segurança pública hoje, ele se tornou central. E tudo isso, além do desalento ao eleitor, traz, deixa o eleitor meio perdido. Eu acho que é preciso baixar essa temperatura e que os políticos possam refletir sobre isso. Eu não vejo ninguém apresentando uma agenda consciente, num papel de estadista, para que o eleitor, inclusive, seja esclarecido verdadeiramente das propostas. Está vergonhosa. E agora com essa agressividade, essa agressividade que nos choca a todos. Isso traz um componente emocional que pode ser prejudicial ao discernimento do eleitor, inclusive com reflexos não só na região de Itubeara, mas até em Goiás como um todo e talvez até no Brasil. A presença do ministro da Justiça aqui, ele tem que apresentar para a população, inclusive esses dados no Brasil todo, pessoas sendo assassinadas porque estão entrando numa disputa política. Isso é muito grave. A OAB se preocupa com isso. Nós estamos discutindo esse tema. Inclusive hoje nós vamos ter uma reunião da advocacia criminal e com certeza esse tema vai estar sendo debatido lá. E aí não dá para fazer. Agora não dá para fazer muita coisa, né, doutor Edmundo? Afinal, esses atentados já aconteceram. E também não dá para prevenir esse tipo de coisa, porque a gente vê que, obviamente, não dá para saber como é que uma pessoa dessa vai agir, quando é que uma pessoa dessa vai agir. Nesse caso específico, há um componente passional. Mas mesmo, independentemente da motivação passional, o reflexo político é muito grande, porque essa agressividade, ela se espalha no Estado como um todo e no país como um todo. Então, por isso é que eu chamo a atenção. Por exemplo, quer ver um reflexo direto dessa tragédia lá em Tubiara? Me parece que os debates aqui estão sendo anulados. Então, o eleitor, ele vai estar perdendo mais uma oportunidade para debater o quê? As políticas que vêm em seu benefício. Agora, essa violência no Brasil, ela está chegando a um patamar incontrolável. Mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é muito grave. Então, eu acho que nós devemos aproveitar, e a mídia está fazendo muito bem, a imprensa, de trazer essa questão para as instituições refletirem, para aí sim nós apresentarmos uma agenda para a sociedade que possa minorar esses aspectos de violência no Brasil. Essa forma que os políticos usam de utilizar argumentos para um estar denegrindo a imagem do outro incita a violência em quem está assistindo, né? Os programas acompanhando, enfim, a campanha. Com certeza. Por quê? Porque ele é uma referência. É como se fosse uma briga, o eleitor, ele entra para defender ou para acusar no papel do político e isso sai do controle. Esse clima de beligerância, quando ele vem apresentado pelas lideranças políticas de agressividade, de falta de verdade, de falta de compromisso com propostas, propostas verdadeiras, reflete na população. Ele vê a referência, o paradigma dele fazendo aquilo, agredindo o outro, até nas redes sociais. Quer dizer, é uma virulência tremenda. Com certeza isso reflete na sociedade como um todo e tira o foco do que é principal. As propostas em benefício do eleitor, o serviço que aquele candidato está se propondo a fazer em relação ao eleitor. É muito grave a situação da violência na política e da violência da política no Brasil. Obviamente a gente tem que repudiar esse tipo de atitude em todo o Estado. A gente viu aí esses atos acontecendo, cinco atentados aqui no Estado. Realmente é uma coisa que a gente não tem que esperar e também tem que repudiar, a polícia tem que combater. Sim, os órgãos de segurança, especialmente as polícias, têm que agir para garantir a tranquilidade do eleitor e a tranquilidade da sociedade. E agir, inclusive, preventivamente. O eleitor tem que refletir para que não se deixe influenciar demais por essa agressividade. Mas a responsabilidade maior é das próprias lideranças políticas. Elas estão muito agressivas. Elas estão, inclusive, agressivas no sentido de mentiras que estão apresentando para a sociedade. Você veja que hoje a eleição está assim como se estivesse no Estado de... Não chama a atenção do eleitor, mas, por outro lado, essa agressividade também desagrega o eleitor e ele fica um tanto quanto perdido. Então, eu chamo a responsabilidade dos órgãos de segurança, mas a reflexão da liderança política, que eu acho que é a maior responsável para poder trazer uma agenda verdadeira e positiva nessas eleições. Está certo, doutor Edomundo Dias, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. A gente ainda vai continuar com esse assunto aqui, mas agradece muito a sua participação aqui hoje. A OAB emite aqui a sua opinião de tristeza, de muita preocupação, condolências às pessoas que perderam as suas vidas, inclusive o policial e o político. E nós estamos tristes e preocupados com essa situação. Obrigada.